Música Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas a vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui Olha você aqui Da onde Jesus tirou vocês? Do bestiou? Deus tirou vocês do bestiou? Ou foi da sarjeta? Deus tirou nós da sarjeta Ele olhou e disse É da lama que eu levanto o homem e faço dele um cidadão É do medo que eu levanto minha mão e levanto o homem e faço dele um homem É do nada que Deus faz o tudo E pra nós chegar até aqui eu tenho certeza que cada um de nós passou por dificuldade Pra ser crente não é dizer vou sair do problema É o contrário Você vai ter o drogo do problema Porque primeiro você serviu o diabo Agora você tá servindo a Deus Ele não vai ficar contente com você servindo a Deus Ele vai estar sempre te tentando Sempre te tentando Mas a Bíblia disse E quando Deus estenda a mão E pega o ser humano Mas nem o diabo toma da mão do ser humano Não toma Porque nós temos um Deus Não quer olha Que vê Enxerga Se curva Pra ver o que tá aí embaixo Glória a Deus Olha aí que lindo Deus Eu fui criado mesmo que estava Meu Deus E eu olho pra mim e digo Deus Não era pra me pecar tanto Porque eu fui criado mesmo que estava Se eu pegar o caderno E escrever o que eu pratiquei A folha não dá Aleluia Mas a Bíblia diz Enquanto você escorrega E levanta Pede perdão Deus renova a tua força E ele tem renovado a minha força Satanás tem me entopado Em cada uma Mas Deus sempre tá comigo Bem pertinho da valda Olha aí Glória a Deus O inimigo sempre tentou Sete anos atrás Deus me deu um carro Eu quero dizer pra vocês que O inimigo não gostou Eu tenho cada rabanada Cada rabanada Derrupeu uma moto Deste camarada Vem em cima E eu tava parada E o cara viu que eu tinha a seta pra entrar Era uma cruzilhada E quando eu fui Quando eu botei o fucinho do carro O cara chega e Pê Eu vinha da igreja Cinco e meia da tarde Não Cinco e meia da manhã Que eu dormi na igreja Pra vir pra cá Aí eu disse Meu Deus Só um cara Vem me bater Eu desci do carro e disse Que ajuda né E ele Ai ui Ai ui Ai ui Eles caíram os dois E a lâmina Da moto Cortou o pé do cara Que ficou aqui no seu lado Pedaço saiu Ficou colado Assim Solto Aí eu disse Vem Ficou Eu não posso ficar Sinto muito E eu Verrou no carro E voltei pra igreja Chegue lá E eu disse Pro irmão Olha Eu não sei te explicar Se foi eu que bati no carro O cara bateu nele Eu não sei te explicar Eu sei que tem Doce que era pinturado lá Na encruzilhada Eu deixei meu carro lá E eu vim com o irmão No carro dele Olhei e disse Foi socorrido Glória a Deus Alguém socorreu Aí eu disse Não Eu tenho que saber Quem é O cara Gente que me conhecia E eu pensava Que ele não me conhecia Mesmo assim Deus me deu o livramento E eu disse Obrigado Jesus Tá Acontece Outra vez Eu vinha da igreja Quando eu botei a cara Tinha uma bice Eu disse Bem Eu vou dar seta E vou entrar ao contrário Aí dei a seta E entrei ao contrário Eu voltei pra igreja Cheguei na igreja O irmão disse Não falta O que aconteceu Eu disse Não tem polícia Mas eu voltei Aí eu disse Agora eu vou Pelo mato Tem um caminho Que corta a roça E eu botei A cara no carro É caminho É estrada Só que é terra E alguns mandam A pista A pista é minha Aí entrei Um barro meio Aí quando eu chego Quando eu andei Um cem metro Um cara bêbado Da moto Caiu E estava inspirado No chão E não tinha espaço Se é pequeno Dá pra me encontrar A moto Porque eu não tinha Com passar o carro E eu disse Meu Deus do céu Que diabos Tá na minha frente Aí eu busquei o carro E eu disse Ei Levanta E ele levantou Tirou a moto Da frente Eu parei Eu estava um pouco E disse Olha Encostou a moto Quando você melhorar Você vai Eu disse Certo 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 E agora Quando eu andei Um mil metro Vinha um carro E puxando o outro carro Dois calpipas Um puxando o outro E eu dei de cara E eu disse Ah Está andando devagar demais Eu vou contra isso Aí eu mudei a cara Pra encontrar Se não fosse um caminhão Dava pra encontrar Eu tinha encontrado Já um carro Faltavam outros Quando eu ando na frente Um caminhão Daquele truncado Grande Cheio de mercadoria Que ele viaja Da estrada Ele vem de longe E quando eu dei de carro Do caminhão Eu soltei As direções E assim Do lado dele Aí Ele deu Duas setas De lâmpada Na minha cara Eu como que disse Não posso Parar Porque ele estava em cima E já ia descer a embalagem Pra pegar A ladeira em cima E eu estava embaixo Pra subir Mas no outro carro Tinha outro carro E eu disse Eita Deus E agora E eu fiquei Sem saber O que fazer Se eu encostasse no carro Eu ia acabar Com o atrasco Ao lado do meu carro E eu disse Eu não vou Não ia vou arrumar Isso é doido Eu acabei de pintar Eu não E aí eu fiquei O cara Botando o pé no freio Pé no freio E o caminhão Vendo a hora Do caminhão virar Se fosse uma carreta Ele tinha virado Porque ele estava Forçando o carro Pra ver se Dar tempo Eu saí do caminho E ele forçando E o carro balançava Do lado Passava pra outro Eu disse Meu Deus Obrigado Porque não é uma carreta Porque você sabe Que a carreta É encaixada Na Na É E conforme que ele ia pulando A carreta podia escapulir Podia virar E eu tenho prejuízo Que a minha vida Não pagava Porque eles queriam o dinheiro O dinheiro não tinha nem E na hora que eu Vi o perigo Eu digo Vou jogar esse carro Na banquera No contrário Aí joguei No contrário O carro passa Quando eu parei o carro Eu disse Eita Deus Ainda bem que não arranhou O meu carro Peguei o carro E fui embora Eu fui pra igreja Glória a Deus Agradeci a Deus Quando foi Com dois meses Eu estava No culto Uma festa Na igreja Terminou Dez horas Da noite Tô indo Tinha umas irmãs de lá Que veio em outro carro Um Toyota E eu fui no meu carro E eu vi ela lá Mas não sabia Que ele tinha trocado o carro Porque ele fez um Toyota No meio do caminho Aquele Toyota Passa por mim E eu disse Que carreira O filho do meu carro Era fechado Que de noite Os outros fecharam E o filho foi tão forte Que amalou meu carro Eu pensava que era uma carreta Eu olho Toyota Digo Tá Tá mais de 200 por hora Pra que essa carreira Lá na frente Vinha outro carro Um carro Também De quatro portas O cara Chumbado Com o carro O farol dele alto E o farol Toyota alto Chocou O Sonsoto E eu fiquei Com 100 metros Que eu parei O carro Com 100 metros E eu vi Quando o carro pequeno Bateu na frente Toyota O Toyota Vai pro lado Da mão dele Ele dá a volta E bate no meio E a Toyota Vira O solar dele caiu E ele deitou E eu fiquei Meu Deus do céu Quem é aquele Toyota Quem é aquele Toyota E eu parei o carro E saí correndo Pra me ver quem era O vizinho de casa Com dois crentes Dentro de casa Dentro do carro Foi pro UTI Uma mãe de família Foi pro UTI Trincou O rosto Da cabeça Amassou Toda a testa E ela Não tem mãe Não tem pai Só tem o marido E o filhinho Mas toma conta De cinco Cinco irmãos doidos Cinco irmãos doidos Essa mulher tem E ela tomava conta Daqueles filhos dela Daquele filho dela E mais dos doidos Era quatro Não foi pra São Paulo Ficou três doidos Era quatro doidos E aí eu disse Meu Deus do céu E agora Aí tá o esposo dela Pegando ela O sangue lavando E eu disse pra ele Eu não posso fazer nada Porque se ela Tivesse andando Eu só corria Mas ela tá desmaiada Eu não posso Putar uma pessoa Muito dentro do meu carro Aí peguei o menino Peguei a sobrinha E fui embora pra casa Ela passou Um meio e quinze dias No UTI E a gente orando E a gente orando E a gente orando O pastor sempre Ia lá visitá-la Irmão Quero dizer pra você O diabo Quando não pode Com você Mas ele pode Com o parente teu Ele pode Com a vizinha tua E choca você E eu disse Obrigado Jesus Porque essa batida Podia ser eu Porque eu tava Na frente dele O cara Vinha de lá pra cá Bêbado Tinha dado E cara comigo Deus Mudou o Toyota Que o cara É exaltado Machão E deixou eu Fora disso Eu disse Agora eu vou orar Pela minha irmã Pra Deus Da vida Tá ela lá Toda emendada Mas tá viva Para a glória De Deus Deus Ele quer Ele faz E eu quero dizer Pra vocês Nessa tarde Se você Vem fazer Essa campanha Não perda Nem dê Essa campanha Porque eu tenho Certeza No final Tem gente Que vai receber Vitória Antes Mas tem gente Que vai receber Depois Mas não Desanime Não Ananias Ananias Ele tinha Certeza Que Deus Ia dar Vitória E quando Ele se decidiu Pra falar Com o rei Ele sabia Que Deus Estava no negócio E a gente Quando tem Uma decisão Do céu Quando nós Vamos falar Com alguém Primeiro botamos Jesus na frente Porque ele resolve Eu creio Ele resolve Ele faz milagre Que você nem imagina Da onde vai sair Esse milagre Você não está Nem pensando O que vai acontecer E nessa noite Nessa tarde Maravilhosa Que Deus Deixou Isso Para mim E para você Você vai receber Um presente Da parte Do Senhor Que o diabo Queira Ou que o diabo Não queira Porque nós Gême Nós chora Mas a lágrima De crente Tem poder Tem poder Sobre a paz Na terra Tem coisa Que você ora Hoje E amanhã Recebe E tem tempo Que Deus Pega um copo E deixa lá Cheio E você vai chorando Vai chorando Vai chorando E quando Enche Você fala Deus esqueceu De mim Ele não vai Resolver Meu pau Deus não vai Resolver Meu pau Para mim Aí você Nem sabe Que o copo Já está Meio Ainda tem a metade Para você chorar E quando o copo Enche A lágrima Começa a escorrer Pela boca Do copo E a Bíblia diz Que Deus Ele não suporta Lágrima de crente De crente Eu digo De crente Deus não suporta Lágrima de crente Ele levanta Do trono E levanta Da vitória Porque Deus Não suporta Lágrima de crente Quantas vezes Eu chorei Quantas vezes Não gemi Quantas vezes Não entrei Em desespero Você acha Que eu sou crente Porque eu quero Não Não sou crente Porque eu quero Que eu sou santa Não Eu sou crente Porque é o Senhor Que me escolheu E disse Você não vai Sair do meu pé O inimigo Vai até tentar Mas você não vai sair E Deus tem me dado Força Deus tem me dado Autoridade Deus tem me dado Livramento Porque verdadeiramente Eu tenho servido A um Deus Poderoso e Santo Meu Deus Olha querido Quando você decide Servir a Deus Não tem diabo Que impede Você receber Tua vitória Sabe por que igreja Porque Deus conhece Eu e conhece Você Deus sonda Eu e sonda Você Quando o inimigo Viu que a bola Estava bem De vida Quando o inimigo Viu que a bola Tinha tudo Ele disse Agora é hora Deus está Tu na sarjeta Eu quero ver Tu assim E de repente O marido Que eu vivia Doze anos Eu achava Que conhecia ele Doze anos Eu vivia com o cara Doze anos Lavando Doze anos Passando Lavando Doze anos Passando Trabalhando ainda Fora Para ajudar E você não conheceu O marido Que está do teu lado Ixi Me traiu E mudou o morequinho Olhei para o cara E eu disse Ei Você vai ficar com elas Você vai ficar com elas Comigo não Não te quer E ele olhou para mim E disse Quando vai Com seus filhos Eu disse Olha Tu me conheces Trabalhando Nunca me desse Uma vida Em casa Tu nunca dissesse Fica em casa Que o que eu venho Dar para tu E eu comer Nunca disse Porque nunca dava Eu sempre trabalhei Para ajudar A criar os filhos Agora eu crio O meu filho E te abadono Não abadonei Vim embora Para São Paulo Está aí Meu sexto filho Talvez se eu estivesse Com ele E meu filho Tivesse criado com ele Não prestava Porque era eu Na igreja E era no forró Era eu na igreja E era no forró Então os filhos Não iam prestar O filho ia dizer Pai Quem está certo Pai Ou mãe Mãe na igreja E vai no forró Então eu vou Forró Eu disse Pai meu filho Não vai para o inferno Não Que aí para o inferno Tu vai E ele não vai Não Carrego tudo Irmão Não deixei Com tudo E eu disse Esperar Mas nem por isso Deus me abandonou É mesmo Nem por isso Deus deixou Me amadeçoar Nem por isso Deus me rejeitou Isso é tudo É verdade Esse é meu Deus Nem isso Deus me rejeitou Por isso Eita lindo E alguém dizia Criar os meus filhos Que nem batata Eu disse Eu louvo a Deus Porque os filhos Que tu me deste Foi criado Que nem batata Mas não deu Para o que estuda Não deu Para o ladrão Obrigado Eita Guerreiro Glória Meu Deus E hoje eu louvo a Deus Pelo filho Que Deus me deu Olha aí Que lindo Jesus É você ser fiel Que Deus é fiel Com você Seja você honesto Que Deus é honesto Com você Faz o pé na luta Porque Deus Não deixa você na luta Você passa Quem fica é o diabo Você passa Porque Deus é com você Aleluia Aleluia Deus E muitas vezes Eu dizia Deus Me deu uma palavra Abri a Bíblia E tem que sair Naquele versículo De Salmo 40 Esperai com o Senhor E com paciência Eu olhava aquela Bíblia E disse Deus Não tem outro versículo Nada Só tem esse Como Ficar com paciência Com toda a luta Que eu estou passando Fui morar dentro Uma favela Lado de outro Tudo que não presta Eita Deus Minha irmã está aí Ela disse Comprasse Barraco A ladrão Ele vai tomar Se tu não pagar Ele vai tomar Eita E eu falei Eita Deus 40 dias Para dar 45 reais Eu dei só 55 E eu disse E quando eu olhei Aquele barraco Quanto é o barraco 150 Eu disse Só tenho esse dinheiro Só tenho 55 Eu disse Olha Foi negócio do tu Eu dou 55 agora Deus já ouve Que ela não sabe Como hoje Eu dou 40 E com 50 Eu te dou 50 Cheguei a fazer Minha irmã Minha irmã disse Eu não tenho dinheiro Para que dar O que eu tinha Eu dei Ela vendeu Eu sou Para me dar O dinheiro Para mim Comprar o barraco E eu tinha ganhado Do meu seu amigo Também um Dez Dez Cinco Eu ajuntei E estava 55 Eu quero dizer para vocês Uma coisa Quando você passa Pela prova com Deus Deus passa com você Ele não abadona você Aleluia E eu dava Eu disse Dei para ele Chamei o vizinho Dedé Está lá Ele vai estar Passando pela prova Orar para ele Eu lembro Eu profetizei Que ele ia sair Daquele lugar Aleluia Estive lá Segunda-feira Eu disse Dedé Todo mundo saiu daqui Que eu conheço E tu continua Nessa miséria Deus vai mudar Teu cativeiro Deus vai fazer O rico lixo E vai ter o tirado Aqui Como é que tirou eu? Três filhos na cadeia E um morto Morreu um agora Esses dias Mataram Tudo na droga Eu morri ali Dois anos e oito meses Se eu falar Deção não vou mandar Tu Também é Também tem o que não presta Mas o que é teu É guardado E eu fiquei Mas ali E eu disse E não vai ser Desse versículo não É só dar Esse versículo Espera aí No seu paciência Chegou uma irmã Da congregação E disse Ah mamãe Vamos congregar Aí eu disse Bora Eu nunca tinha ido Na igreja do véu Nunca tinha ido E aí vai Eu digo Bem eu quero Eu gosto de ir para a igreja Não é para vocês vão Eu te acompanho E eu falei Deus Meio caminho Eu conversando com ela Ele dizia Deus Mude Deus Deus Mude Deus Eu não quero Ficar em São 40 Chega lá Aquele silêncio Parece que morou Todo mundo Só eu que estava Orando no outro Eu não quero nem saber Eu nem estou vendo Que você não tem garganta Eu comecei a gritar E orar mesmo E aí Aquele alicião Chamou e disse Deus Está me dando Está me dizendo Que alguém aqui Em meio de nós Tem a palavra Sai de um neguinho Não sou coisa negra Não porque eu tenho Família negra também Mas chegou que ela Que é um pretinho De esta mãe E eu olhei E eu disse Se esse grande Não deu a palavra Isso vai trazer o que? O que ele vai trazer? E eu fiquei olhando Ele saudou E aí Falou Eu estava ali Acertado Deus disse Que eu era O pregador Desta noite Falei Parece que o negócio É mudar E ele disse Eu não sei Olha Aqui no bem de nós Tem uma Tem uma irmã Que não é Do nosso aprisco Todo mundo Estava de cabeça Coberta E só eu Que não estava De cabeça coberta Meu véu É o meu cabelo Eu sou bem ignorante Eu sou pernabucana É problema Aí eu Ele disse Deus Tem uma irmã Que não é Do nosso aprisco E essa irmã Está passando Pela prova Igual o choro O diabo Tirou tudo dela Aí eu me derretei Eu me derretei E ele disse Nós vamos ler A palavra Eu disse Graças a Deus É outro versículo Esse mesmo versículo Esperai com paciência E eu estava chorando Mas chorando Eu fiquei Porque não era Essa palavra Que eu queria E ele disse Olha irmã Deus manda avisar Para você Que o diabo Tirou tudo Teu Tirou bem Minha bela casa Minha irmã Conhece muito bem Tudo que eu tenho Só ficou o carro lá Porque na época Eu tinha um carro lá Eu tinha vendido 15 dias antes E ele disse O diabo entrou E tirou tudo Tu está igual o choro Ficar sem nada Foi mesmo Fui passageiro Moré na favela Sem nenhuma cama Para dormir Mas Deus Vai te exaltar E vai te amostrar Para o inferno Que ele é contigo E eu disse Quando será esse dia Deus? Irmão Não demorou muito tempo não Meu Deus Não demorou muito tempo não E eu comecei A fazer O Deus Quando você está na prova Você começa Dos caras a Deus Parece que Jesus Está bem perto de você E vai dizer Continua 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 E eu ia para a igreja Conheci a irmã Lenita Conheci o tatu Da vila Vila Sisp E conheci São Miguel E eu andava Aqui Aqui Nem está em Paulina Que alguém está lá Não está tratado Que minha avó Tratava não Porque eu deixei Para os filhos E fui embora Agora é para os filhos Mas eu tratava Na minha casa Porque foi Deus Que me deu E meu prazer Cuidado Cuidado da minha mãe Cuidei do meu pai Interrei meu pai Interrei minha mãe E eu fiquei dependendo Dos meus filhos Quando mandava o dinheiro Todo mês Mandava um pouquinho Do dinheiro Irmão E Deus fez Um vira volta Eu tinha pagado Um terreno Que eu pensava Que não valia nada Vendi por 22 mil reais Faz tempo É Deus Depois minha mãe morre E eu fiquei Cair na casa Da rua Vendi a parte de trás Aí Deus me mostra Um carro branco Na minha frente Eu disse Quem vai comprar carro Deus Eu não tenho dinheiro Como eu vou tirar esse carro Aí me aposentei Eita Deus Fui lá no banco Fui no empresto Para consertar duas casas Que agora não tinha uma na rua Ainda tem uma na cidade E tem uma no sítio Onde eu moro Então ele estava caindo Eu vou fazer um empresto E vou arrumar duas casas E o dinheiro deu E sobrou Eu mudei no banco Quando eu saio A minha rua Minha casa da Rua aqui E rua no fundo Sua casa da rua No fundo era pequena Só eram dois quartos Dois pombas E o banheiro Pequenininho Glória a Deus Aleluia Eu estou lá no sítio Chego lá na janela Passa uma velha E disse Me venda aí Me venda esse potinho Eu disse para ela Não Nem para vender não Ela disse Porque eu vendi minha casa Para pagar Dívida De fim Na droga E fiquei sem casa Eu disse Você tem sete mil para dar? Ela disse Tenho não Eu só tenho cinco mil e quinhentos Não para vender não Dei as costas e fui embora Quando eu chego da cozinha Que havia a porta Deus bradou E disse Feche o negócio Eu olhei e disse Oxe E é assim Eu não mando Não tem meu manhã Quando foi no outro dia Ela chegou Não foi para ir pelo fundo Foi pela frente E disse Dona Me venda Para mim não pagar aluguel A casinha é pequena Não vai dar eu sozinha Eu já tinha abradado Que eu fechasse o negócio Eu disse Tá Vou fechar o negócio com você Ela disse Vamos agora Vamos agora Tirar o dinheiro do banco Vamos fora Que não tem assim Você pode se arrepender Vamos agora Me levou para o banco Me deu o dinheiro E eu joguei na minha conta De noite eu fui embora para a igreja Porque eu ia De carro qualquer E de noite os irmãos me traziam Era longe Era uns 20 minutos de carro Donde eu estava para a igreja Aí cheguei lá Tinha uma irmã de Recife Conhecia já ela Ela disse Seu aval Compra o meu carro Eu disse Oxe Oxe Que carro? Nada menina Eu disse Quanto está vindo? Quanto está aí Vendendo carro? Ela disse Por olho Eu disse Que carro é? Ela disse Um gorro Bola branca Meu Deus Meu Deus Aí eu disse Eita Deus Tu está aí no negócio Tempo Tu me achou O carro branco? Você fez Aí eu estava na casa De um homem Que tem grana Nigo cheia Tem carro do ônibus E eu disse Ah Amor Luiz Quanto vale Tu já viu o carro dela? Já Quanto vale o carro do ônibus? Ele disse Olha Eu Sete mil Ela disse Ah não Ana Luiz Eu disse Bem Eu não vejo um carro não Mas eu acho que vou Falar para sete mil Quero saber não Eu vou para a igreja O carro é 96 Mas todo mundo Que passa Para para ver o carro Eu estava vendo Botafim para levar ele Fica o caminhoneiro Eu digo Então não é para eu não É para o carro Para o carro É para mim É para o carro E Deus me deu casa Deus me deu terra Deus me deu carro Me deu minha aposentadoria E eu louvo a Deus Pela sua promessa Cumprida na minha vida Aleluia E esse mesmo Deus Quer fazer na tua vida De vocês Eu creio Esse mesmo Deus Quer mudar o cativeiro De vocês Eu creio Esse mesmo Deus Quer bradar E abalançar o inferno E tirar daquilo Que não é teu lá E dar para você Eu creio Porque não tem lugar Que Deus não entre É verdade Esse Jesus é lindo No livro O velho 11 Ele fala Balança Pesada E a balança Enganosa A balança A balança Tem que pesar Por igual Quando uma balança Está faltando O peso sempre Mais alto E o outro Mais baixo Mas quando o peso É igual Você pode dar balança É igual O peso O que Deus quer dizer Aonde tem desatência Deus não está no negócio Aonde tem desconcórdia Deus não está no negócio A balança está Apesar de errado Meu Deus Meu Deus Aonde tem certeza Deus está no negócio Aonde você não aceita Deus está no negócio Mas quando você começa Mas quando você começa A desobedecer E mandar Vai para lá Vai para cá E chama para lá E não domina Língua É vida difícil Deus entrar E te abençoar Eu quero ver Deus Entrar e abençoar Aleluia Porque a balança Está pesada Errada Aleluia E quando você Decide servir a Deus Tem que entrar na balança Porque nós estamos pesados Diante de Deus Aleluia Jesus E o que Deus quer dizer Para você Nesta noite Nesta tarde Veja se a balança Está certa Aleluia Olhe para o teu lado E diga para o teu irmão Sua balança está certa Vamos consertar A nossa balança Para que Deus Nos abençoe É verdade Porque se não tiver De acordo Deus não está no negócio Meu Deus Quando você está Vindo em si Que não anda Se não tiver de acordo A pior tristeza É você andar Com a pessoa Ringindo os dentes Do teu lado Vinte e quatro horas Chega a hora De você explodir Meu Deus Mestre E não é isso Que Deus quer Na vida de nós Ele quer que nós Se ensinam não O que está errado É errado Não pode dizer Que está Elema Com a sua Eita Guerreiro Glória Meu Deus Está errado Está errado Não tem jeitinho Para Deus não Vamos dar um jeitinho Ele está lá em cima Não está vindo Nós Está Está Meu Deus Então o irmão Da minha igreja E teve uma reunião Só os irmãos Só os irmãos E teve um Que veio de Recife Trazer a palavra Para aqueles irmãos E ele disse Que está Estão Pegando uma palavra Só E macia E gostosa Quando deu A portada Para ele Ele disse Pai seu irmão Estou 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 Ele disse Você sabe Que Deus Não tem Oi Deus Não tem Boca Deus Não tem Braço Deus Não escuta Ele levantou Dão 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 Olha lá Ouvindo essa palhaçada De crente Aí esse irmão Que estava na língua Que nem a valga Levantou-se E foi para aquele versículo De Salmo 59 Eis que a minha mão Não está encolhida Para que Eu não possa Salvar E nem meu ouvido Agravado Que eu não posso Ouvir Ele levantou-se E disse Oh irmão Então A palavra do senhor Perrada Porque a minha Bíblia Diz Que ele tem Boca Ele tem Ouvido Ele tem Braço Ele tem Perna E ele se Curva Para ver O que aconteceu Na terra Eita Deus Aleluia E levantou-se Pegou a sua Bíblia E falou para o irmão Come essa Porque eu não como Deus tremendo Come essa Porque eu não como não Porque o Deus que eu sinto É diferente do Deus Que ele está falando Meu Jesus Meu Deus Irmão Vai para o céu Tem que ser santo Tem que ser santo A Bíblia diz Que a Bíblia diz Que a gente está contando E ele vem Diz que eu for certo Eu preciso me consertar Você precisa se consertar Porque nós erra pelos olhos Nós erra pelo ouvido Nós erra pela boca Nós erra no andar De alguém Que anda aleijado Nós andamos Nós vê tudo E Deus é mais Do que você Glória a Deus E quando ele vem A Bíblia diz que ele vem Precisar o que é dele E o que é dele Está preparado Ele vem fazer a escolha No meio do povo dele Não é mais do católico não É no meio do povo dele E para nós subir Nós temos que estar na balança Pesando os dois Igual Se não Vai ficar naquele versículo Um vai Outro fica Mateus fala Até claramente Estão dois moendo Um será levado O outro será deixado Está dois No campo Um será levado O outro será deixado Por que Deus disse assim? É porque Deus sabe Que a balança não está certa E a balança A nossa vida tem que estar Hoje Aleluia Eu peço que o Senhor Se fiquem com fé Eu faço coração E vou entregar de volta Para a irmã Não vou te pedir Perdão, minha irmã E nem vou te pedir Desculpa Eu estou falando O que Deus está mandando Eu não sei Se quando eu voltar Eu encontro todos vocês E vivo E o que é meu É meu O que eu falei Primeiro vem para mim Para depois voltar para vocês Guardem no seu coração O que foi dito aqui Para que Deus Venha te abençoar Amém Eu sei que todos nós Temos problemas Eu tenho problemas De três filhos Não é da droga É porque ele não consegue Ir para os pés do Senhor E ficar Eu sei que você também Está preocupado com alguém Que não quer nada com Deus Aí fica mais difícil Que eu oro Eu sou na balda Não é? Que você orar para uma pessoa E eu lixar, lixar, lixar E não terei nada com Deus Um dia você cansa Mas nesta tarde Deus vai entrar em cada lado E vocês Que chegou Nesta porta O batente da porta Que vocês desceram Vocês não vão voltar Do mesmo jeito Que você entrou Fala Canta Pega Mas o coração está doendo As coisas morrem A nossa mente Mas nós vamos orar E eu vou entregar Cada um de vocês Na mão de Deus Que Deus venha fazer O que ele fez Na casa Do rei Quando ele viu Que estava tudo errado Ele disse Ei, você é meu Não é? Estava o rei Elias Né? Um profeta de Deus Mas ele tinha acabado Ele estava Que nem a sua casca Estava ele ali Sem autoridade Sem graça Sem força Porque ele já tinha Ficado velho E Deus disse Por causa do que tu plantou Tu colherás Quando ele viu a fulgoada Ele mesmo suportou A Bíblia diz que ele caiu Da cadeira Quebrou o pescoço Isso é uma tragédia Né? A vida do Eli Foi uma tragédia Crente vem Tempo de crente E deu lugar No diabo E isso não foi acontecer No meio de nós Não podemos deixar isso Entrar na nossa vida Cada um de vocês Olha para o céu E para você Veja o que está errado E diga para Deus Eu quero Conselho Na minha vida E na minha casa E nós vamos fazer Esta oração Pegue aquele problema Que você não pode resolver Pegue esse problema Que tu não pode resolver Põe no teu joelho E diga a Deus A partir de hoje Não vou mais abrir Minha boca Eu já abri Já abri E não funcionou Né irmãzinha? Né irmãzinha? Você falou 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 Sua vida dizia Não está me deixando dói Não está me deixando dói Aprenda Fica calada agora Só agora Que Deus Que Deus vai fazer O fim do isso Como não sei Mas Deus vai entrar Na nossa Pode aguardar Porque Deus Quando ele entra Eu deixo o sinal E é bonito O trabalhado em Deus Não é doença E nem é mal não É coisa boa Porque Deus vê A lágrima De Deus Eu creio Eterno Pai Celestial Diante da sua presença Entrou Jesus querido Em tuas mãos Todo teu servo E a tua serva Deus Que entrou Pela essa porta Jesus amado Tu conhece Deus A cada família Tu conhece A cada convivência Deus Tu conhece Aquele que geme Que chora E tu conhece Aquele Deus Que não quer nada contigo Ó Pai Celestial Eu te peço Nessa tarde Deus Eita Deus Neste momento Eu entrego O lar Da tua serva Em tuas mãos Que tu envia Anjo Deus Para mudar A situação Manda Anjo Pai Celestial Que vai Esse laço Do inferno Essas maldições Jesus querido Vá repreendendo Toda a fúria Do inferno Toda a maldição Deus Jesus querido Toda a obra Do cão Que vem Dessa família Para o fecho Triste Jesus querido Abençoa Abençoa os pastores Que dá Nessa noite Com Deus Deus Jai Celestial Está aqui O Pai O teu Cego Aqueles que Estão se esforçando A buscar Tua presença Jesus Jesus amado Abençoa a lembrida Sua esposa Seu filho Dessa vida Cara Sou Deus Dessa glória De graça Remexe Com teu poder Deus Bota Um olho Santo Deus Refrigera Nossa língua Deus Salmo Cabe O vaso E faça De novo Para que Podemos Encontrar Contigo Pai Celestial Que mora Minhas irmãs E meus irmãos Que estão Nessa noite Mas eu tenho Certeza Que alguém Vai chegar em casa Ainda eu Da hoje E vai ver Uma diferença Em cada casa Deus Eu tenho certeza Que ela vai ficar Na história E eu tenho certeza Deus Que vai ser Para a glória Do teu nome Mas Celestial Aonde tiver Um demônio Perturbador Que esse derronho Saia Dessa casa Onde teu demônio Da minha vida Que vinha cair Por terra Onde eu devo A tua magia Que esteja destruindo Meu Senhor Da glória De mãe Feito Vem do inferno Pega tua bagagem Saia Dessa família Jesus querido Eu te agradeço Pela minha vida E a vida dos meus Porque entregado Em tua nome Céu Celestial Jesus vai te agradeço Então o próximo Em nome de Jesus E que Deus o abençoe Amém Bate com a mão Pra Jesus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto